Na madrugada da última segunda-feira, dia 15 de março, um bandido ainda não identificado entrou em um escritório de um posto de combustível no bairro Pequi, em Eunápolis, e conseguiu roubar mais de seis mil reais que estava no cofre da empresa. O bandido, trajando o uniforme de uma distribuidora de combustível, se aproximou do frentista do posto, informando que era sobrinho do gerente e que o mesmo estava dormindo no escritório e que teria ligado para ele ir até o local. O elemento conseguiu abrir a porta do escritório, desligou o alarme e, em seguida, abriu o cofre e levou todo o dinheiro. Câmeras de segurança flagraram a ação do bandido na área externa e interna do posto de combustível. O ladrão estava com a chave do escritório e também sabia a senha do alarme, o que facilitou o roubo. O boletim de ocorrência já foi registrado no complexo policial e os agentes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos da Polícia Civil já estão investigando o caso em busca de prender o bandido. A polícia disponibiliza um disco de denúncias anônimas para a população 739-8168-0106. Via 41, na direção da notícia. A polícia disponibiliza um disco de